Fala aí, sobrinhada. Tia boa, tá na área, hein? E no vídeo de hoje nós falaremos... Nós, nós, Ken, se só tem você aí, tia boa. Nós, eu e você, você e eu. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a performance de God Is ao Homem no VMA 2018. E o que temos de interessante para falar dessa performance? Temos simbologia, temos segredos escondidos por Leonardo da Vinci em sua obra de arte, A Última Ceia. Temos doutrina pagã introduzida no cristianismo. Resumindo, está repleta de curiosidades e de ocultismo. Mas antes de começar esse vídeo, é claro que eu vou pedir para vocês alagarem o dedo no like, sem pé e sem dó. E se ainda não for inscrito aqui no canal, não perder mais tempo e clica no inscrever-se aqui abaixo do vídeo para você fazer parte dessa família maravilhosa de sobrinhos. Porque eu garanto que você vai adorar. Ah, e para você que ainda não me segue no Instagram e tem um monte de curiosidades sobre mim, tipo você que chegou agora e vai aí me perguntar, Ah, e essa vassoura de bruxa aí atrás? Ah, qual é a sua religião afinal? Ótimo, para vocês saberem tudo isso, me segue lá no Instagram, porque lá nas minhas postagens eu sempre falo muito sobre a minha pessoa, sobre essas curiosidades que vocês têm sobre mim. Nos stories vocês também vão conhecer melhor o que vai vir no próximo vídeo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e eu te espero lá, hein? Gente, se eu já lembra o jeito que talvez eu estou falando um pouco fora, é que eu estou bastante desfriada. A performance de God is a Homem faz uma representação da famosa obra de arte de Leonardo da Vinci, A Última Séia. Porém, em uma versão feminina e com uma pitada de sensualidade, um tanto erótica. Mas será que a Santa Ceia foi representada por algum motivo em especial? Bom, as obras da Vinci têm a fama de ter segredos escondidos pelo artista. E a Santa Ceia é recheada de teorias sobre esses segredos. Eu chego babá porque eu amo teorias. Uma dessas teorias é sobre a posição que a figura referente a Cristo se encontra. Se observarmos com atenção, percebemos que a figura no centro da pintura, com os braços abertos e as mãos sobre a mesa, formam exatamente o desenho de uma pirâmide. E no alto da pirâmide, bem ao centro, o olho da figura. O olho se encontra ao centro porque o rosto da figura se encontra minuciosamente inclinado. Mas se estivesse reto, o que estaria ao centro seria o nariz da figura, o que dá a entender que pode ter sido, sim, proposital, essa inclinada de cabeça desenhada por Da Vinci. Será que Leonardo Da Vinci escondeu a pirâmide iluminati na figura que representa Cristo? Se sim, o motivo esclarecido, não sabemos. Tenho minhas conclusões, mas prefiro omitir, senão estenderia muito esse assunto. Quem sabe um dia eu faça um vídeo só sobre as teorias sobre essa pintura de Leonardo Da Vinci. Que eu acho super interessante cada uma dessas teorias. Mas se a Ariana Grande for de fato uma das fantoches da elite oculta, a teoria da pirâmide escondida na Santa Ceia pode, sim, ser o motivo dessa representação. Essas a mesa que aparentemente estão representando os apóstolos, na verdade estão representando diversas deusas de vários panteões. A maioria das bailarinas estão usando como acessório uma cruz. Tem terço como colar, tem brinco, tem pingente. Eu sei que para muitos a cruz representa o amor de Cristo por nós, seu sacrifício pela nossa salvação. É assim que alguns são ensinados, desde pequenininho. Mas isto jamais foi ensinado pelos apóstolos, e sim pelos homens. Em Gálatas 3.13 está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nesse caso, pela lógica, se formos analisar com carinho, a cruz é símbolo de maldição sobre Cristo. Claro que muitos não veem assim, eu mesma não via. Tanto que eu tenho uma tatuagem de um terço católico, tá? Eu nunca fui católica. Mas eu achava que o terço seria um símbolo de fé, muito bonito e tal. E é óbvio, nesse terço tem a cruz. Eu nunca tinha pensado nessa lógica, a verdade é essa. Entendeu? Eu vou aprendendo muito conforme eu vou fazendo o vídeo. As minhas pesquisas vão de acordo com o que eu vejo em um videoclipe e bate a minha curiosidade e eu vou pesquisar sobre aquilo. E assim, eu não só passo essa informação pra vocês, como eu aprendo. A questão é que se formos analisar a fundo, tem muita doutrina pagã introduzida no cristianismo pela igreja romana. E em Marcos 7.7 o Senhor já dizia E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Bom, já ficou claro pra gente que a adoração à cruz não é um ensinamento bíblico. Eu vou continuar vendo como símbolo do amor de Cristo por nós, do seu sacrifício por amor a nós. Mas pensando bem, que pai usaria como símbolo de fé, por exemplo, o revólver que tirou a vida do seu filho e mandaria confeccionar miniaturas para que fosse venerado? Acho que nenhum, né? Na verdade, na verdade, se eu ficar muito encucada com isso, eu vou dar um jeito de, assim que eu tenho dinheiro, dar um jeito de cobrir essa cruz pra poder tirar isso da minha cabeça. Se eu ficar muito encucada, né? Mas eu não acho que é certo a gente ficar tão psicótica com essas coisas. Eu falo sobre isso, eu estudo isso, mas eu não fico psicótica, entende? Mas se essa cruz que eu tatuei incomodar muito por dentro, eu dou um jeito de cobrir. Ainda falando sobre cruz, na coreografia, elas também fazem o sinal da cruz. Sinal que também não é claramente uma ordenação bíblica que devamos fazer. Eis mais um detalhe, incluso no cristianismo pela igreja romana. Fora o detalhe que o sinal, para ser o sinal da cruz cristã, é preciso ser feito da testa ao umbigo, e não da testa até o peito, como muitos fazem. Aliás, o padre deveria deixar isso bem claro, né? Ele devia ensinar. Porque quando você faz da testa até o peito, o que você está fazendo, na verdade, é uma cruz de cabeça para baixo. No caso, você está fazendo a cruz do anticristo. Também é possível observar que as bailarinas fazem o sinal da cruz invertida, pois a mão só é levada até o peito. Elas também, sempre que fazem o sinal da cruz, inclinam a cabeça para trás. Assim. Talvez deixando claro que é uma cruz invertida e não uma cruz reta. Também é possível observar que elas fazem gestos satânicos em suas mãos quando elas fazem o sinal da cruz. Duas, pelo menos, que dá para a gente ver isso claramente. Uma faz a pata de bode e a outra faz a mão chifrada. Na roupa de Ariana é notável o losango bordado, símbolo que eu tenho falado muito em todos os meus vídeos, praticamente. Pois tem sido mais presente em supostas reverências e supostos rituais ocultos do que a própria pirâmide iluminati. Símbolo que representa a vulva e, por conseguinte, a matriz da vida. Na simbologia, é a porta de entrada para mundos subterrâneos e comumente usado para representar deusas. No caso, esse losango, que também é presente no clipe, tem tudo a ver com a canção que leva o nome de God is a woman. O local projetado para tal performance é um templo de deuses, o que também tem tudo a ver com a música. No centro da apresentação, como se estivesse flutuando, tem uma enorme deusa, que, aliás, está fazendo o gesto do ocultismo que simboliza a besta. Atrás dessa deusa, está sendo projetado um enorme símbolo que está repleto de significados. Nós podemos ver a estrela de Davi dentro de um círculo. Esse símbolo é usado pelo movimento Nova Era como símbolo de unificação da humanidade com as forças cósmicas. A estrela de Davi sozinha representa a igreja de Cristo. Mas a estrela de Davi dentro de um círculo representa o inimigo como ser superior a Cristo. E os cristãos aprisionados pelo inimigo. Digamos que eu, pessoalmente, entendo mais como os cristãos enganados pelo inimigo, enganados pelo falso profeta, sabe? O símbolo no meio da estrela de Davi lembra a cruz de nero, que é o símbolo da igreja satânica. Porém, um pequeno detalhe diferencia esse símbolo da cruz de nero, que seria um pequeno risquinho no meio que daria a aparência de um pé de galinha. Mas podemos observar que esses três riscos no meio da estrela levam a três pequenos círculos que estão nas pontas da estrela. Que, no caso, não seria uma cruz de cabeça para baixo, que, no caso, é o que é a cruz de nero. Mas seria a trindade satânica. Mas, então, a trindade satânica está dentro da igreja? Como assim? Bom, a igreja romana faz o sinal da cruz, que, segundo o catolicismo, é a Santíssima Trindade. Mas, como eu já disse aqui, o sinal da cruz é feito muitas vezes com a cruz invertida, de forma errônea. E o padre parece que não está muito preocupado de ensinar o jeito certo, né? Pelo menos eu já fui em igreja católica e eu já me benzi da forma errada e o padre não me alertou de que eu estava fazendo errado. Então, enfim. Isso explica a trindade dentro da estrela de Davi. A trindade dentro da igreja. No caso, é a glória do paganismo dentro da igreja. É a glória do inimigo sobre os cristãos. Fazendo jus ao livro de Osés, capítulo 4, versículo 6, que diz... Vale lembrar que nem mesmo a própria Ariana Grande está livre de não ter esse conhecimento. Se ela, de fato, tiver se vendido para a elite oculta, ela é apenas um fantoche conduzida pelos senhores do mundo. Fora que a produção de palco, figurino, coreografia e os demais é tudo conduzido por outros e não pelo artista. O artista só vai ali e bota o seu talento, quer cantar e tal, aprende a coreografia, mas não tem dedo dele ali em praticamente nada. Tudo é conduzido por outros, que no caso podem ter sido conduzidos pelos senhores do mundo. Lembrando que isso são só teorias, suposições e não afirmações. E a pergunta que não cala é e para que servem essas mensagens ocultas, essas mensagens subliminares, se a maioria das pessoas sequer compreendem? Essas mensagens têm o poder de influenciar no comportamento através de estímulos que vão direto ao subconsciente. É através de imagens, vídeos, palavras, que se torna possível a manipulação das pessoas. Você nunca gostou de uma coisa que no fundo você pensou assim, cara, esse negócio é muito idiota, como é que eu gosto disso? Se você nunca passou por isso, eu já passei. Eu já gostei, até porque antigamente eu não tinha esse mesmo interesse que eu tenho hoje de ficar estudando sobre isso, porém eu sempre gostei desse assunto. Mas eu já gostei de diversas coisas que eu falava, cara, isso é muito idiota, como é que eu gosto disso? Diversas coisas, diversas. Teletubbies, por exemplo, era uma coisa que eu adorava, eu acordava para assistir aquilo, mas ao mesmo tempo eu falava, cara, isso é muito idiota, por que que eu gosto disso? Mas eu não tinha essa maldade, sabe? Mas hoje em dia eu tenho essa maldade. Isso se chama hipnose. Poucos irão resistir e perceber. A maioria estará ocupada demais, hipnotizada. E é isso aí, sobrinhada. Essa foi a minha análise da performance de God Is ao Homem no VMA 2018. Espero que tenham gostado e deshipnotizado. Deixa aí pra ti a sua opinião nos comentários, o que é que você achou, se você agora conseguiu enxergar da mesma forma, se você não enxerga igual, tudo bem, gente. Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém, ok? Talvez o que eu estou vendo vocês não vejam, ou talvez vocês não pesquisem a fundo pra vocês saberem se tudo que eu estou falando realmente bate, mas eu garanto a vocês que eu não passo nenhuma informação aqui se antes eu fazer todo um estudo, toda uma pesquisa que não se resume em meia hora e em uma horinha de estudo, não. Se resume às vezes a dias de eu estar ali pesquisando vários e vários sites, várias e várias informações, vários e vários livros, vários e vários vídeos, pra que eu chegue a uma conclusão e passe a informação pra vocês, tá bom? Mas de qualquer forma ninguém é obrigado a pensar como ninguém e eu não estou dizendo que a Ariana Grande de fato é uma pessoa de dentro da elite oculta, eu estou dizendo que pode ser, tá bom? São teorias, gente, não são afirmações. Então não me levem mal, mas deixem aí nos comentários pra mim, não esquece de deixar seu likezinho com amor, se não for inscrito no canal, meu amor já se inscreve aí e passa lá no meu Instagram pra gente bater um papo no direct. Beijo, beijo e tchau, tchau!